No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um servidor incrível de Naruto que funciona tanto para Minecraft de celular e de computador. Então assiste o vídeo até o final e veja o quão sensacional é o servidor de hoje. Sim galera, eu vou mostrar pra vocês o melhor servidor de Naruto C que já existiu pra Minecraft. E não é nem exagero galera, esse realmente é o melhor servidor de todos. E eu estou falando nada mais nada menos do servidor do Naruto Fluxo galera, que é um servidor sensacional de Naruto C, onde tem várias e várias coisas. E galera, só pra vocês terem um gostinho desse servidor, esse servidor é totalmente incrível, porque ele tem um modo história muito irado, exclusivo e único do servidor. Onde tem diversas missões, tipo a prova Shunin, que tem várias e várias batalhas com NPCs soltando até Jutsus. E atualmente o servidor vai até o Arco dos Abusa, um arco sensacional onde todos os NPCs é muito difícil e tem Jutsus bem poderosos pra você enfrentar. Sim galera, esse servidor, além de ter Jutsus NPC, é um servidor muito divertido que você vai jogar, vai se divertir e ainda tem uma notícia melhor ainda galera. Que você que joga no seu celular, você consegue entrar no servidor. Sim, dá pra você jogar tanto no celular quanto no computador. Então caso você queira saber como joga nesse servidor, como faz pra entrar tudo certinho, as informações tá no comentário fixado, entra no Discord, que no Discord deles tem até um tutorial te ensinando... Ó, confirmou galera, confirmou galera. Sim, mas lá no Discord deles tem até um tutorial que ensina vocês a como jogar no servidor. Mas beleza, vamos dar uma apresentada aqui pra vocês no servidor do Naruto Fluxo, tá? Você normalmente começa lá no modo história e depois do modo história você vem parar aqui. A criação de ninja galera, é igual todos os servidores do Naruto C, tá? Você consegue se criar, escolher vários clãs. Eu tô aqui como, bom, é óbvio que o mano e o meu clã é o Tihra. Até porque tem uma série que eu tô jogando aqui no servidor, uma série bem sensacional. Caso vocês ainda não assistiram, tá o cardzinho passando agora, tá? Então assiste a série, eu upando, eu jogando. Mano, vocês vão aprender muito sobre esse servidor. Mas também tem várias outras coisas, tipo, aqui tem NPCs que podem te ensinar, ó. Bem-vindo ao Naruto Fluxo, pressione V para criar seu personagem. Escolha apenas entre Ryuga e o Tihra. Aqui tem o Hiroshi, que ele te dá o seu TP inicial, galera. Você pode falar com ele pra pegar o seu primeiro TP. Como eu já peguei, então eu não consigo pegar de novo. Aqui tem a Serafina, que fala quantos jogadores estão online. O servidor lançou ontem, galera. Sim, o servidor lançou ontem. Já tem 14 pessoas online. E uma coisa melhor ainda, tá? Hoje, 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 às 8 horas, eu vou estar fazendo uma live jogando com todo mundo aqui nesse servidor. Ó, não perca, tá? 8 horas, vem pro canal que vai ter live jogando aqui. E aqui tem alguns NPCs, tipo, o sorteio de clã que ainda não funciona, que é com o Narutinho, tá em breve. Tem aqui o guarda da folha, que fala que vai proteger a folha. Tem o Shino, que te dá a introdução aqui do servidor. Temos aqui o Naruto, que te dá o seu TP inicial. Temos aqui o Kakashi, que é como jogar. Que aí te explica como jogar Naruto C, onde vira Genin, como eu ganho pontos, onde começa o modo história e tudo. E temos outro guarda da vida da folha. Bom, galera, aqui também tem uns comandos bem básicos de todo servidor. Então, tipo, se você dá aqui um barra warp, se você consegue ver todas as warps. Tipo, vale do fim. Que, ó, vale do fim, bem bonitão aqui, como vocês podem estar vendo. Temos também, tipo, as vilas. Konoha, a névoa. Cara, eu, na real, não sei se ainda tá funcionando, mas olha que da hora. Tá pegando até as vilas, galera. Disse daqui, eu ainda não... Eu não sabia que tava funcionando não, cara. Eu, na real, não sei se tá funcionando todos. Eu acho que todos não tão funcionando, não. Na real, tá pegando sim, galera. Olha aqui, ó. Tá pegando, só demora um pouco pra carregar. E o da hora que tem até alguns NPC aqui, mano. Que ainda não tá pronto, né, galera? Ainda não tá pronto, como eu falei. Servidor lançou ontem, então nem tudo vai tá pronto. Mas aqui no Como Jogar, eu posso perguntar onde eu viro Genin. E pra eu virar Genin, eu tenho que ir até a Academia Ninja e falar com o Iruka-sensei. Bom, galera, eu vou já mostrar pra vocês onde fica a Academia Ninja, né? O bom que vocês vêm aqui tudo me seguindo. Mas a Academia Ninja é muito fácil de se encontrar. É só você, tipo, seguir aqui reto, tá ligado? Aí você vai passando, vai passando. Quando chegar próximo do Hokage, aí você vira aqui, ó, à esquerda. Ó, já dá pra ver a Academia, galera. É na próxima esquerda, não é nem nessa. Mas virando aqui, ó, essa esquerda aqui, ó. Você já vem aqui na frente da Academia Ninja. Que é onde você consegue tá falando com o Iruka-sensei, que é o instrutor. Falando com ele aqui, ó. Ele já te fala assim, ó. Fale primeiro com o Hiroshi no portão de Konoha. Então eu vou ter que voltar pra falar com o Hiroshi. Ó, falei aqui com o Hiroshi. Pra falar comigo, pega seu TP inicial. Ó, como eu pego meu TP inicial, mano? Aí, ó, peguei aqui meu TP inicial com o Naruto. Ah, agora as coisas vão começar a funcionar, galera. Agora eu falo aqui com o Hiroshi, ó. Eu tenho que ler o modo história, ó, continuar. E certo, vamos pra Academia. Então vamos trocar uma ideia aqui com o Iruka-sensei. Olá, Crazy. O Hiroshi falou sobre você. Está pronto para se tornar um genin? Deixa as escadas da Academia e complete os desafios que eu preparei. Ah, aí, galera, tem uma coisa que ele fala aqui que é do sonho estranho. Que lutou contra o homem mascarado e etc. Mas isso é coisa do modo história. Eu não vou focar muito no modo história, galera. Porque eu já fiz uma série mostrando o modo história. Então caso vocês queiram ver, repetindo mais uma vez, tem a série. Ou se vocês estão jogando no servidor, vocês também não estão mais spoiler. Vou deixar mais pra curiosidade de vocês mesmo, entendeu? Mas, bom, pra eu virar um genin agora, galera, eu vou ter que descer ali, mano. Coitado, mano. Essa cena só me lembra uma coisa, galera. Tá, galera, coitado do Naruto. Coitado do Naruto. Mas, beleza, pra eu estar virando um genin, eu tenho que estar descendo aqui. Porque logo aqui embaixo vai ter o Iruka-sensei. E falando com o Iruka-sensei, galera, eu posso estar começando aqui com o meu exame genin. Que, ó, eu tenho que ir aqui, ó, na etapa 1, onde é a sala de aula. E como você pode estar vendo, galera, se eu não me engano, é bem aqui, ó. Eu tenho que estar falando com esse instrutor genin. E, ó, vamos lá. Começou o teste, ó. Teste de conhecimento. Qual é o nome do país onde a Vila da Folha se localiza? É o País do Fogo. Quem foi o primeiro Hokage? Hashirama Senju. Qual é a característica do clão Tiha? O Sharingan. Qual é o nome do líder da organização criminosa Katsuki? Cara, eu vou colocar o Pen. Beleza, qual é a transformação de chakra que o Naruto frequentemente usa? Modo de libertação de energia natural. E muito bem, consegui. Agora é só eu falar com o Iruka e passei, galera. Fora que eu também ganhei aqui, ó, 800 de TP. Então vamos estar colocando aqui o TP. Perfeito. E aqui, agora falando com o Iruka, eu vou para a parte 2, que é no campo de treinamento, tá, galera? Será que eu já estou aqui com a missão? Eu não estou com a missão, mas eu posso estar falando aqui com o instrutor para estar pegando aqui, ó, o campo de treinamento. Que, no caso, galera, eu já estou aqui com a espada de treino. Eu vou até marcar aqui a missão, ó, porque eu tenho que estar derrotando 10 desses bichos aqui, galera, ó. Mas é bem tranquilo mesmo, né, como vocês sabem, vocês são genin. Então, para se tornar um genin não é tão difícil assim, como vocês viram no anime. É bem fácil virar genin. E aqui no servidor não seria diferente, né? Bem daorinha, mano. Da hora os NPCs ali lutando, galera. Ó, o NPC ali lutando é o melhor, mano. Será que eu consigo ativar? Rooou! Tem o Sharingan de um Tumoi, né, porque eu sou o Tihra, né? Ó, olha ele aí aqui lutando. Que bonitinho, galera, que bonitinho. Aí nasce aqui, posso derrotar mais algumas vezes. Ih, acabou aqui, galera. Acabou aqui, galera. Acabou aqui minha energia, mano. Tem esse problema, não miupei nada, velho. Não miupei nada. Mas antes de miupar, eu vou virar genin, pelo menos, né? Porque também não tem como, né? Tem que acumular TP para miupar. E prontinho, galera. Excelente trabalho. Demonstrou habilidades incríveis em combate. Sua jornada para se tornar um genin está progredindo bem. Agora prepare-se para a próxima etapa. Você precisará treinar e ficar mais forte. Quando estiver preparado, fale com o Iruka-sensei. Bom, galera, a próxima vai ser mais difícil, mas eu estou aqui até com bastante de TP. Guardei aqui esses TPs. Vou pegar até mais TPs aqui e perfeito. E bom, galera, vou mostrar para vocês também aqui umas coisas do kit, tá? Eu consegui pegar algumas coisas do kit, ó. O kit youtuber, ele me dá essa roupa sensacional aqui da Katsuki. Muito linda, cara. Muito insana. Fora que eu também ganho aqui, ó, essa espada beta, ó. Caraca, moleque. Essa espada aqui. Pô, insana, hein? Eu ganho também aqui TPs, ó. Bastante TPs aqui que eu posso estar vendendo. Então, como eu preciso ficar forte para enfrentar o Iruka. Nossa! Nossa senhora! Beleza, beleza. Eu acho que assim eu derroto o Iruka. E eu ganho outras coisas, tipo bolinho de arroz. Eu ganho dinheiro. Então, é bem importante que eu estar pegando esse dinheiro aqui, ó. Que vai estar aumentando ali meu coin, galera. Ah, e lembrando, tá? Tem uma coisa sensacional desse servidor. Que cada vez que você for de F, além de você perder status, você perde o seu dinheiro, tá? Então, é sempre bom você ficar ligado aí para você não ficar indo de F. Olha o tanto de dinheiro que eu estou ali, meu Deus do céu. E também tem aqui, ó. Cura de vida. Tem comida. Tem muitas coisas aqui do Kit YouTuber. Até essa espada sensacional. Que é a espada dos YouTubers, mano. Olha a espada dos YouTubers, cara. Ela é mais forte. Será? 6 mil de dano. E essa daqui dá 3 mil de dano. Caraca, ela é mais forte do que a dos beta, mano. Olha isso, mano. Que espada sensacional. É, cara. Eu acho que o Iruka, mano. Acho que o Iruka aqui no dojo de combate não vai conseguir tancar não, galera. Porque para eu virar genin... Ah, eu tenho que falar com ele na entrada. Pode crer. Mas então, para eu virar genin, galera. A minha próxima missão é enfrentar o Iruka-sensei. Eu acho, né? Precisa da sua ajuda urgente. Uma das crianças da academia, a irmã do Haruki, desapareceu. Enquanto colhia ervas medicinais na Floresta da Perdição. E ela não voltou. Ah! Caraca! Então aqui, galera. Agora eu tenho que falar com o Haruki, ó. Que ele vai falar para mim onde está a irmã dele, ó. Que ele até me fala aqui, ó. É etapa 3 da prova genin. No caso, eu tenho que provavelmente encontrar a irmã dele aqui, ó. Resgatar aqui, ó. Caraca, mano. Então vamos lá, ó. Barra Warps. A Floresta da Morte, galera. Ela é bem próxima da Floresta da Perdição, tá? Aqui tanto que é a entrada da Floresta da Morte. Só que, tipo, a Floresta da Perdição aqui é no menos 441 por menos 2.231. Então é bem mais para cá, galera. Bem mais para cá mesmo. Eu vou aproveitar, né? Que eu estou com bastante TP e já vou aproveitar para o meu pá, né, galera? E aí também não tem como, né? Eu vou colocar 100 cada aqui, ó. Que aí pelo menos a gente vai ficando sagaz, né? Só não deu para colocar muito... É, na real eu fiquei bem bom agora. Eu melhorei muito. E agora até mais rápido eu estou, galera. Estou até correndo mais rápido, ainda mais com essa corridinha aqui, mano. Essa roupinha da Katsuki aqui é sensacional, rapaziada. Aqui, ó. Floresta da Perdição, galera. E seguindo aqui, ó. Eu já encontro algumas coisas. Eu já completei a missão? Não. Ah, derrote o Ninja do Som e salve Yumi. Ó, o Ninja do Som está aqui, galera. Nossa, ele vai tomar. Toma. Nossa, essa espada é muito roubada, galera. Vamos salvar a Yumi. Socorro, socorro. Tá, mas eu derrotei o Ninja. Será que tem outro Ninja? Será? Ninja do Som, clones? Caraca, eu acho que eu vou... Eu tenho que enxergar eles, galera. Ó, ativei o Sharingan aqui e eu não estou vendo esses clones ainda. Caraca, moleque. Eu não estou enxergando os clones, galera. Ah, agora apareceu. Apareceu os clones, galera. Apareceu os clones e completei a missão. Boa. Agora tem aqui mais uma missão, eu acho. E será que esses bichos vão ficar aqui batendo em mim? Ah, pronto. Mas, ó. Vamos lá. Yumi, você está bem? Vamos embora. Agora, completei aqui a missão. Caraca, muito... Mano, muito sensacional, velho. É muito sensacional isso. E consegui bastante TP aqui. Consegui bastante TP mesmo. E agora eu posso estar falando com o Iruka Sensei. Que no caso, o desafio vai ser agora enfrentar ele num dojo, galera. Vai ser enfrentar ele num dojo. Mano, contra o Iruka, galera. Com todo respeito, velho. Eu vou ativar o Sharingan, ó. E já vou dar ali, mano. Ih, ele tem bastante... Ele tem bastante vida, tá, galera? Nossa, mas... Nossa. Nossa, a espada dos Youtubers é absurda. E ganhei uma roupinha de Genin, galera. Olha só. Oi, que crezinho. Agora é o Genin, mano. Que da hora, velho. Mas então, vocês lembram que eu falei que esse servidor era completamente incrível? Ele é incrível porque tem vários e vários eventos. E é pra um evento que a gente vai ir agora. Ah, tá, galera. Eu tinha que falar com o Iruka pra estar virando um Genin antes, tá? Eu me empoguei um pouco, mas... Se eu ganhei aqui é com o Night Genin, ó. Beleza. Agora, agora o Crazy Genin. Agora o Crazy Genin, mano. Olha, e uma coisa que eu vi, galera, que é a espada beta da velocidade, mano. Caraca, que insano, velho. Essa espada beta. Rapaziada, vai começar o evento. Meu Deus do céu, cara. Eu estou maluco. Eu estou maluco. Caraca, o evento, galera, vai ter que derrotar um boss, tá? Como tá todo mundo sendo teleportado agora, tá valendo. O boss tá aqui, galera. O boss tá aqui, ó. O boss é o Pain. Meu Deus do céu, o Pain tá mandando todo mundo pra longe. Toma. Nossa, o Pain é forte, tá, galera? O Pain é muito forte, velho. Beleza, regenerei. Nossa, o pior é que eu não comprei nem habilidade, galera. Não comprei nem habilidade. Eu não tô usando aqui a minha espada dos youtubers, tá, mano? Pra não ficar muito roubado, galera. Nossa, mas eu tinha que comprar uma habilidade, velho. Ó o Pain aqui, moleque. Ô, o Pain tem muita vida, mano. Calma aí, o Pain tem muita vida, galera. O Pain tá muita vida, então dá pra eu... Nossa, mil pá um pouco mais, galera. E também comprar uma habilidade. Aproveitar aqui, cadê o... Eu preciso disso aqui? Afinidades. Comprei afinidade. Agora com afinidade, galera. Vamos trocar aqui minha espada. Com afinidade, eu consigo focar no Pain. Olha isso, mano. Que da hora o Pain usando o Jutsu, rapaziada. Tá, foquei no Pain. Toma, 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 toma. Nossa, quase eu fui. Quase o Crazy foi. Cara, que da hora, moleque. Que da hora, moleque. Não tá com outro Pain. Toma, isso é o evento, galera. Sejam todos bem-vindos a Naruto Fluxo, velho. Nossa, que insano, moleque. Caraca, mano. Sensacional, mano. Que de... Mano, muito divertido, velho. Vem, 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 Pen. Tá todo mundo macetando o Pain. Eu fui teleportando pro Jutsu dele. Ai, nossa. O Jutsu dele dá muito dano. Beleza. Eu vou colocar minha outra armadura, talvez, galera. Tira, 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 tira. Coloca essa. Perfeito. Cadê o Pain? Nossa, moleque. Cadê o Pain? Eu quero focar no Pain, galera. Eu quero focar no Pain. Ai, eu não consigo focar no Pain. É muita gente batendo nele, velho. É muita gente. Isso é o Naruto Fluxo, galera. Foquei no Pain. Foquei no Pain. Foquei no Pain. Nossa, quase fui. Toma, toma. Caraca, quase fui de novo. Come, tô teleportado. Mano, que insano, moleque. Que insano lutar contra o Pain, velho. Ô, mano, sensacional, galera. Sensacional, mano. O servidor tá de parabéns, velho. Sensacional, mano. Será que eu consigo parar o meu Sharingan? Eu não consigo. Nossa, sensacional, galera. De verdade, mano. Irado demais, velho. Muito irado, mano. Calma. Olha isso. Será que a gente consegue derrotar o Pain? Porque é todo mundo genin, galera. É todo mundo genin, mano. Toma, 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 toma. Ai, minha vida. Nossa. Beleza. Minha vida de novo. Mano, mano. Que louco lutar contra o Pain, velho. Eu acho que dá pra... Mano, eu não sei. É porque eu não consigo ver a vida dele. Mas ele tá pelo menos com a metade da vida, velho. Toma, toma. Nossa. Vou me afastar um pouco. Ele usando o Jutsu. Será que eu tenho mais TP pra upar, galera? Mano, eu vou tentar upar em força, mano. Beleza, upei força. Se bem que eu tenho 100 mil de TP pra upar meu Sharingan e eu preciso de mente. Então eu vou talpando aqui. Mente. Preciso de quanto de mente ainda? Tá, consegui aqui. Upei meu Sharingan, galera. Nossa, eu upei minha mente, mas eu não tenho Sharingan. Nossa. Vacilei. Vacilei demais, galera. Mas beleza, vamos lá então, Pain. Ó, ó, os maninhos tudo indo de F e eu pegando o dinheiro deles, coitado. Os maninhos tudo indo de F e eu pegando o dinheiro deles. Mas beleza, o Pain já era, mano. O Pain vai de F, galera. É muita gente batendo no Pain, mano. Mas que evento louco, velho. Que evento louco, mano. Tá, o único problema é que tem muita gente que é focar no Pain, velho. Que nem muitas vezes eu não consigo nem saber onde o Pain tá, velho. Seria muito bom se eu ganhasse TP, mano. Eu acho que eu tinha que ter treinado mais antes de vir pra cá, galera. Eu devia ter treinado mais, galera, antes de vir pro evento, mano. E pior que os inscritos falaram pra eu treinar antes de vir pro evento. Só que eu sou teimoso. Caraca. Ô, loucura, velho. Loucura, galera. Loucura, mano. Eu acho que não vai dar pra derrotar o Pain, não. Ele regenerou. Ah, não vai dar pra derrotar o Pain, não. Caraca, mano. Mas insano, tá, galera? Insano demais, mano. Isso é o Naruto Fluxo, galera. Coisas assim você só vai encontrar no Naruto Fluxo. É por isso que eu falo. Vem jogar que o servidor é sensacional, galera. Todas as informações tá no comentário fixado, demorou? Espero todo mundo jogando nesse servidor na live de hoje. É nóis.